Fala pessoal, tudo bom? Acabamos de chegar no condomínio Jasmin, empreendimento novo que acabou de ser entregue aqui no bairro Aldeota, bem próximo a colégios, supermercados, farmácias, a um quarteirão apenas da avenida Vigília Otávora e da avenida Antônio Sales. Para quem conhece essa região sabe que o acesso é muito facilitado. Então vamos conhecer aqui um pouquinho do condomínio, que é um empreendimento de alto padrão, composto por apenas dois apartamentos por andar, com 219 metros quadrados, com esse excelente padrão de acabamento que você está vendo aí nas imagens. Você já percebe o cuidado que eles tiveram, inclusive, nesse primeiro ambiente, com formato de uma flor. Olha as curvas, as linhas da fachada do prédio, muito vidro espelhado, em tom cobre, realmente ficou bem legal. A gente já consegue visualizar esse espaço de conversação, espaço de convivência, onde as babás, as crianças podem se reunir, brincar um pouquinho, passear de patinete aqui. Essa piscina é maravilhosa, pessoal. Dá uma olhadinha nela, você percebe aqui as curvas, o cuidado, o design em tom azul aqui das pedras utilizadas na piscina. Raia de aproximadamente 25 metros, bem larga, dá para você brincar, curtir bastante, praticar inclusive natação. Olha o cuidado que eles estão tendo com relação ao paisagismo. E o detalhe, pessoal, aqui ficamos em um nível superior ao nível da rua. Isso proporciona o que, Thales? Proporciona privacidade e conforto para as famílias que estarão curtindo aqui a área de lazer. Se comunicando com a piscina, nós temos esse espaço gourmet, que é esse deck, bem organizado. Perceba os detalhes das cadeiras, o detalhe da mesa, essa bancada em granito preto. Encontramos uma churrasqueira a gás, já temos o freezer também. Tudo isso pensando com muito cuidado o conforto que as famílias irão ter aqui. Quando eu falo dos detalhes do condomínio, é esse daqui. Olha os detalhes que foram utilizados aqui em granito para fazer o desenho de uma flor. Não é à toa que aqui se chama jasmin. Vamos conhecer um dos itens, que é um dos pontos mais fortes aqui desse condomínio, que é o salão de festas. Vocês vão se impressionar. Olha só, pessoal, o tamanho e a integração dos ambientes desse salão de festas. Logo de casa, a gente já percebe o pé direito elevado, bem alto. Olha só os detalhes das cadeiras, das mesas, mesas em vidro aqui, muito bonito. Olha essa luminária, que imponente que ela é. Bonita demais. O que você achou dela? Comenta aqui na descrição do vídeo. Se estiver querendo assistir mais vídeos assim, já se inscreve no canal. E integrado a esse espaço do salão de festas, encontramos esse espaço gourmet, que você vai poder utilizar no momento que estiver utilizando o salão de festas, ou somente esse espaço gourmet. Mas olha que bacana. Sofá, a composição de cores, tons neutros com tons escuros, juntamente com esse verde. Foi muito bacana. Gostei demais desse sofá. Olha o projeto de iluminação utilizado aqui. Olha o cuidado que eles tiveram com a porta, apenas para acessar o gourmet, como também acessar o salão de festas. Já temos essa bancada aqui em granito preto. Olha o cuidado também com esses detalhes aqui em madeira. Uma TV para botar uma música ao vivo. Enfim, para você curtir os ambientes. E no pavimento superior, é o salão de jogos adulto. Vamos conhecer agora. E olha, pessoal, os detalhes, né? Aço escovado no corrimão, luzes indiretas aqui na escada. Isso aqui é a noite, com muita vida. Deve ficar muito bacana, né? O pessoal interagindo aqui nesse ambiente, com a música tocando. Aqui de cima, você já consegue visualizar. Lá embaixo, também no salão de festas, você vê toda essa movimentação. Temos essa mesa de sinuca. Olha o detalhe dela, né? Um revestimento preto. Nunca vi uma mesa de sinuca com revestimento preto. Já vi vermelho e verde. Essa é a primeira vez. Parece até besteira, né? Olha o detalhe também, como eu mencionei lá embaixo, as portas. Que dá acesso também aos elevadores. Todos os ambientes climatizados. Já encontramos essa bancada para dar suporte às pessoas que estiverem aqui em cima. Com comidinhas, com uma cervejeira também. Um ambiente muito agradável para as pessoas interagirem entre si. e se relacionarem aqui. Fica muito bacana. Vamos conhecer um pouco mais do condomínio. Segura um pouquinho que já já nós iremos conhecer o apartamento. Vamos conhecer aqui o salão de jogos. Eita, pessoal. Olha só que arretado. Totó. Quem nunca jogou Totó na vida? Ave Maria, joguei demais. E era ruim, viu? Porque eu jogava fliperama. Pelo amor de Deus, não acredito não. Olha só. E pessoal, tem tempo não, viu? Que eu joguei fliperama na época. Ave Maria ainda era jogando no shopping. Eita, gota serena. A menina aqui, ó. Tem bom não. Vou logo jogar aqui antes que o pessoal venha reclamar, né? Não sei se pode jogar. Mas... E é perfeito, menina, aqui, ó. Aqui tem... Tem pouquinha, não. Coisa linda. Vamos simbora conhecer mais um pouquinho. O que tem mais coisa pra fazer? Eita, nossa senhora. Encontramos o Kids Room, que é um espaço brinquedoteca pra crianças menores de até 7 anos, 6 anos de idade. Mas, olha, cuidado. Fica bem legal. Pessoal, outro detalhe muito importante aqui desse condomínio é a questão do revestimento. 100% do empreendimento, frente e trás dele é revestido. Então, tudo isso daí é muito importante pra você saber que a longo prazo, o custo de manutenção do condomínio, ele se reduz bastante. Encontramos essa quadra poliesportiva, com cestas de basquete, tudo muito bem cuidado, bem direitinho. E, na sequência, temos um espaço destinado ao pet, que é o Pet Place. Já estamos aqui no mezanino, pessoal, pra conhecer a academia. Olha só os detalhes, como é bonito. Olha só a parede aqui também, com essas cerâmicas aqui 3D, em tom madeira, assim, lembra muito madeira. E a academia, ela é totalmente equipada e já decorada também. E que nem vocês estão vendo, pessoal, todos os equipamentos da marca Riboc. Eu chamo Riboc. Não sei se é assim que se pronuncia, tem gente que chama Riboc. Qual certo, qual errado? Comenta aqui na descrição. Você pode ver esteiras de boa qualidade, já com televisão, equipamentos também aqui pra alongamento. Muito legal. E, pessoal, tem um detalhe bem interessante, que na maioria dos condomínios não possuem. Que é o que? É vestiário feminino e masculino. Geralmente, você precisa descer do seu apartamento, já vestido, pra ir utilizar a academia. Mas, se você quiser, você pode se trocar, tomar seu banho aqui no vestiário. Vamos entrar aqui no vestiário só pra vocês conhecerem um pouquinho. Bancadas em mármore travertino. Olha o cuidado que eles tiveram também. Detalhes em mármore, madeira, espelho, banquinho. E este daqui também é o espelho do vestiário feminino. E aqui nós temos também um banheiro especial para pessoas com mobilidade reduzida. Então, olha o cuidado que o condomínio tem em oferecer o maior conforto possível para os seus moradores e os convidados dos mesmos. Essa é a recepção da torre do empreendimento. Então, são dois apartamentos por andar, mas olha o requinte com uma estilosa aqui a recepção. Bem aconchegante, não é verdade? Vamos conhecer aqui rapidamente o estacionamento. Muita gente me pede pra ver estacionamento desses empreendimentos de alto padrão. E vocês vão conhecer o desse daqui. Outro detalhe é que os elevadores são climatizados. E o elevador de serviço é aquele elevador de maca. Ele é bem maior, mais largo, mais alto, mais comprido também. Muito importante para levar objetos maiores para o interior do seu apartamento. Além de segurança, conforto, uma necessidade de urgência, poder inserir uma maca no mesmo. Vamos conhecer aqui o estacionamento. Para matar a curiosidade de vocês, esse daqui é o estilo de acabamento do empreendimento Jasmine. 100% revestido no piso. E detalhe, viu pessoal? É em porcelanato, fosco, que nem vocês estão vendo. Então, esse daqui é o padrão de acabamento do estacionamento deste empreendimento. Vamos conhecer o apartamento. Bem, pessoal, e sejam bem-vindos ao apartamento aqui no Jasmine. Como eu havia dito, estamos em um apartamento com 219 metros quadrados. E vamos conhecer aqui o que eu considero o coração da casa, que é essa imensa varanda que vocês estão vendo aqui. Estamos em um apartamento no 18º andar. E olha o espetáculo dessa vista, pessoal. Como eu havia dito, há um quarteirão apenas fica a Avenida Tônio Salles. Aqui em frente fica a Avenida Vigília Otávora. Dá para vermos também o Parque do Cocó. Olha a fortaleza como está bonita. Legal demais, né? Essa vista, principalmente em andar alto, você tem uma vista bem legal para a cidade. E esse apartamento permite você ter esse daqui. E olha o tamanho, pessoal, dessa varanda. Estamos em uma área com mais de 33 metros quadrados apenas aqui nessa região. Porcelanato fosco no piso. Observe o revestimento também das paredes. Todas elas de forma linear. Deixam o empreendimento e o condomínio mais charmoso. Esquadrias de boca larga. Vidros em tom bronze. Está muito bonito. A gente não poderia faltar essa bancada gourmet. Aí aqui você vai personalizar, botar os nichos, churrasqueira. Fica muito legal. E vai ficar, sem dúvidas, um ambiente muito confortável para você receber os amigos. A sala do apartamento não poderia ser diferente. Bem ampla. É uma sala em L. Essa aqui é uma planta tipo. Agora um detalhe. Como são quatro suítes e se não houver necessidade da utilização das quatro, você pode retirar uma das suítes, que é essa primeira daqui, que se comunica com a varanda. Retirando, você amplia a sala, deixando ela mais ampla ainda. Ou você utiliza ela como um gabinete. E esse aqui é o espaço da cozinha, muito amplo. Olha como vocês podem observar, totalmente revestido em porcelanato fosco. Já tem essa ampla bancada em granito preto, com duas cubas. E se integra com essa área de serviço. Então já temos a bancada da lavanderia, a dependência para o funcionário ou a funcionária que estiver juntamente com o banheiro de serviço. E aqui nós temos essa laje técnica, onde você vai poder estender suas roupas, colocar as máquinas, os condensadores de ar-condicionado. Faz total diferença um espaço desse no dia a dia. Já aqui à minha direita, nos deparamos com o lavabo e a primeira suíte, que nem eu havia mencionado lá na sala, se comunica com a varanda. Pode ser utilizado também como escritório, ou você retirá-la e ampliar para ter uma sala mais ampla. Aqui à minha direita, já temos a segunda suíte, em torno de 18 metros quadrados, com espaço também para você inserir o forno. A próxima suíte, que é a terceira, também bem ampla, bem generosa. E chegamos na suíte master. Olha o tamanho dessa suíte, muito ampla, bem generosa, com essa imensa esquadrilha de boca larga, que se comunica com a varanda e a varanda, por sua vez, ela interliga toda a frente do apartamento. E o banheiro da suíte master ficou bem generoso. Curtiu esse empreendimento? Curtiu esse apartamento também? Já curte o vídeo e se inscreve no canal, pessoal! Vamos ficando por aqui. Obrigado por sua atenção. Qualquer dúvida, ou caso você queira visitar esse empreendimento pessoalmente, fale comigo. Irei lhe atender com o maior prazer. Vamos ficar com essa vista, esse visual de Fortaleza, uma cidade incrível. Se você não conhece, não pode deixar de conhecer esse belo Ceará. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo. Tchau! Deixa eu só fazer a palmazinha aqui. Um, dois, três, sincronizando o áudio. Vamos lá! E o estabilizador depois tu posiciona o corpo, se liga? Porque ele é mais lento do que aquele outro estabilizador. Vamos lá! Deixa eu vir pra cá. Tá legal o enquadramento? Porra, bicho, caiu o microfone, velho! Olha só a extensão dessa piscina. Porra, velho, caiu de novo, brother! Tá caindo direto é o microfone, velho! Deixa eu ver se tá até dando o rec, né? Pra gente não perder tempo. Já com a churrasqueira. Cara, velho, o meu microfone tá caindo, brother! Que onda é essa do apartamento? Você anda aqui no salão de jogos. Não acredito que ele tá caindo de novo, velho! Aqui eu tô botando ele por baixo da camisa. É o seguinte, eu vou passando por aqui, vou falando. Aí você para aqui. Aí, na hora que eu estiver chegando por aqui, aí tu já vem pra cá, já vem andando de lado. Me acompanhando até chegar na academia, certo? É rebuco. É rebuco ou é reboco? E pessoal, sejam bem-vindos aqui ao apartamento. Apartamento do Jasmine. E ele está do jeito que a constora integrou. Integrou é foda, né, velho? Por que enrola, macha-língua? Tá legal, né? Aqui é muito importante. Tá assim, ela caiu de novo, velho.